As chuvas trouxeram transtornos à população e também aos serviços de saúde da região, como obstrução de rodovias, alagamentos de unidades que dificultam o acesso. Entre domingo, dia 9 e segunda, dia 10 de janeiro, a Superintendência Regional de Saúde viveu situação semelhante ao ter que remanejar 42 pacientes que fazem modiálise em Ponte Nova para a cidade de Manhoaçu. O Superintendente Regional de Saúde, Juliane Stanislau, fala sobre os procedimentos adotados. Tivemos alguns desdobramentos provenientes do fato de termos rodovias interditadas e alagamentos. Uma delas foi o remanejamento de pacientes da micro região de Ponte Nova, pacientes que fazem tratamento de terapia renal substitutiva, a hemodiálise, que eram direcionados, eram referenciados para o Hospital Nossa Senhora das Dores em Ponte Nova e que tiveram o acesso comprometido. Por isso, a gente recebeu a solicitação da assessoria lá do Hospital Nossa Senhora das Dores, da assistência social, pedindo que a nossa região apoiasse esses pacientes nesse atendimento que é tão importante para esses pacientes. E o que a regional fez de desdobramento foi, nós sabemos que o nosso serviço de hemodiálise da região, da nossa micro região, ele é referenciado para a clínica RenalClin, que faz esse tratamento via SUS, um serviço SUS, terceirizado numa clínica particular, mas é um serviço SUS que é prestado para a população. E, mediante essa situação, nós fizemos esse contato para tentar entender se a RenalClin tinha a capacidade de receber esses pacientes na emergência e também se havia possibilidade de fazer algum tipo de adaptação para ampliar o serviço. Ele explica como ocorreu o acordo com a clínica de hemodiálise de banho a sul. Bom, o sistema de saúde, ele é muito integrado, tanto as instituições quanto as unidades regionais. Então, no domingo mesmo, eu já recebi a ligação da Josiane, que é a superintendente regional de Ponte Nova, também o contato da Débora, que é a assistente social do Hospital Nossa Senhora das Dores, e, de forma integrada, nós trabalhamos junto ao Hospital Nossa Senhora das Dores, as duas unidades regionais, as secretarias municipais de saúde desses pacientes, de residência desses pacientes, para organizar todo esse fluxo e todo esse processo e assistir essa população de acordo com a necessidade deles. Eu tenho muito a agradecer à direção da Renalclin, tanto os seus administradores, o Vanderson, o diretor clínico e proprietário, doutor Eli, pela organização em tempo recorde. A gente teve que, de imediato, no domingo, preparar isso. Eles tiveram que chamar profissionais que estavam de férias, abrir um novo turno, para que, já na segunda-feira, na parte da manhã, já recebêssemos pacientes dos municípios de São Pedro dos Ferros, Sericita, Abricampo, Rio Casca e Raul Soares.